Depois é o homem que não presta, que trama, que engana Depois é o homem que não presta, que machuca e mente falando que ama Fiz de tudo pra blindar a nossa relação, você me desprezou, não pensou no meu coração Coitado não entende nada, escolheu a pessoa errada E agora sofre por amar, ouve por aí que uma garrafa de bebida Seria cura pra minha ferida, mas te ver beijando outro magoou a minha vida Entrei nesse beco sem saída, me diz como sai, me diz como faz Pra te ter de novo aqui, não aguento mais Eu não sou capaz de te ver longe de mim Depois é o homem que não presta, que trama, que engana Depois é o homem que não presta, que machuca e mente falando que ama Depois é o homem que não presta, que trama, que engana Depois é o homem que não presta, que machuca e mente falando que ama Fiz de tudo pra blindar a nossa relação, você me desprezou, não pensou no meu coração Coitado não entende nada, escolheu a pessoa errada E agora sofre por amar, ouve por aí que uma garrafa de bebida Seria cura pra minha ferida, mas te ver beijando outro magoou a minha vida Entrei nesse beco sem saída, me diz como sai, me diz como faz Pra te ter de novo aqui, não aguento mais Eu não sou capaz de te ver longe de mim Depois é o homem que não presta, que trama, que engana Depois é o homem que não presta, que machuca e mente falando que ama Depois é o homem que não presta, que trama, que engana Depois é o homem que não presta, que machuca e mente falando que ama Depois é o homem que não presta, que trama, que engana Depois é o homem que não presta, que machuca e mente falando que ama Que prazer imenso, meu parceiro Del Ventura e os meninos Poder dividir essa canção maravilhosa com você E o prazer foi todo, meu Deus abençoe, meu preto Sucesso, sucesso, sucesso A irgendwieria é aância A você não presta, que machuca e fumagosa com você Antes de ficar, o prate, a minha vida é o não ‫真的是, minha courageous want Pleião Corique, o meu Jesus abençoe E a mão aqui você Corique, o meu Deus abençoe